O esquerdo está jogando no meio de campo, Valdívia, o camisa número 10. Daqui a pouquinho a gente mostra pra você novamente a classificação. Agora tem falta lá no campo, trouxe com ele ali a marcação, a tentativa do Valdívia, a bola ficou mais pro André. É o Tom Leite, goleiro no futebol assim como o pai. Tentou proteger ali o Regis, apertou na marcação e tomou dele o Valdívia. O Valdívia esticou, a bola muito forte ali, velocidade pelos lados, o jogo está travado, Moreno. Valdívia, tenta acelerar, tenta trazer ele pelo meio, ele buscava o drible, mas foi ali como titular do Palmeiras. Apertou ali o Valdívia, veio ajudar na marcação, tomou a bola e na sequência sofreu a falta o Valdívia. Ele mesmo bateu rapidamente. Foi quem cobrou ali pro João Pedro, Valdívia, Wesley. Quando ele roube essa bola no campo de defesa e acelera, e quando ele dá o passe pro Ramírez, ele já tá afogado. Ele já tá, já passou do limite dele. E aí o Ramírez estica essa bola quase na linha. Cássico do nosso futebol, hein? Botafogo e Palmeiras já caíram juntos na edição do Campeonato Brasileiro em 2002. Voltaram juntos também no ano seguinte. Bola ali na entrada, a área tira o Lúcio de Sempulo. Brigou no alto o Valdívia, a bola chega no Wesley. Ele tenta... O Ninho levantou pra área, tira Tómbio de cabeça. A sobra do Palmeiras com o Valdívia. Tocou muito forte. Sendo desarmado o Rogério, o Palmeiras tenta sair. Valdívia. Tá marcado, tenta fazer o giro, tenta sair da marcação do Ayrton. Falta em cima do Valdívia. Um jogador importante, mas com um pouco... Com um tanto de irregularidade no time do Palmeiras, mas é uma reserva técnica do Palmeiras, né, Lino? Deixando pro Cristaldo. No meio pro Valdívia. Ele domina, tenta girar ali pra cima do Gabriel. Quando ele toca... Aparece o Wesley e afasta. Olha quem pega a sobra ali, Valdívia. Ganhou bem o Valdívia, esticou pro Cristaldo. O Matheus Menezes vem ali na marcação, o Cristaldo adiantou, depois conseguiu botar... O Felipe Menezes e o Matheus Menezes. Falta e falta boa pro Palmeiras. Aí você vê a movimentação lá dentro da área, ó. O Valdívia vai pra cobrança da falta. Zero a zero por enquanto. Valdívia levantou, tirou de soco. O planilista tentou afastar de soco o Elton Leite. Na segunda tentativa ele conseguiu. Agora o Cebajos não chegou porque a bola se apresentou pra que o Rogério continuasse a jogada. E ele ficou reclamando pênalti. Se ele acelera o jogo, poderia dar uma jogada melhor. Olha o Palmeiras chegando. Chuteado esquerdo. O Juninho passou. A bola rolada pro Valdívia na entrada da área. Colocou na frente lá, vai o Valdívia, vai bater o cruzado. A bola subiu demais, foi embora. Num belo lance do Valdívia. Ele recebe do Wesley, põe dentro da área. E é a refinalização, né? A bola passa à direita, né, do gol. Valdívia. A direita foi o problema do Fabiano. No momento que ele deu o pique ali, né, pra tentar chegar na bola. Até a oitava do Botafogo. Olha, chega no Valdívia. Não conseguiu ali o passe. Além da questão técnica, que é um goleiro mais técnico do que os outros, tem a questão da liderança também, Moreno. Olha o Valdívia tocando pro Juninho. Vem o Palmeiras no cruzamento. A bola afastada pelo mar. Lentamente. Bola pra Valdívia. No próximo fim de semana, no Morumbi. No Pacaembu. É, sábado no Pacaembu. Praz! O Botafogo chegou com o perigo de novo. Ah, sobra agora com o Valdívia. Estóbio. Contou o lanceto. O Valdívia. Ainda conseguiu arrumar ali a bola. Juninho. De novo Valdívia. Reclamou de falta ali o Valdívia. Valdívia. Tá marcado ali pelo Gabriel. Vitor Luiz pediu devolução. Valdívia recebeu boa bola na área. Valdívia bateu cruzado. A bola passou à frente do Henrique. Ih! Agora chega no Wesley. Pra Valdívia. De novo o Wesley. Devolvendo pro Valdívia. Ele olha lá pra área. Lá vem o cruzamento. Toque de cabeça do Cristaldo. Buscando o cantinho esquerdo. De novo. Olha só como olhou pra área. Ele buscou. O Valdívia ali buscou. Ou o Henrique. Ou o Cristaldo. A bola chegou no Cristaldo. Testada na bola. E o Elton Leite. Vai lá embaixo. Tóbio. Dá um balão. Manda a bola lá pro campo de ataque. Escora de cabeça o Valdívia. E a chegada pode ser boa do Palmeiras. Com o Leandro. Botou na frente. Chega ali na marcação. O Matheus Menezes. A bola vem pra trás. Valdívia. Tá na área. Acabou demorando. Fez o giro. Conseguiu o cruzamento. Henrique ajeitou. Bateu! Gol! Um do Palmeiras! Henrique, camisa 19! No comecinho do segundo tempo. Quatro minutos! O Valdívia fez o giro. Conseguiu o passe. A bola passou do Leandro. Mas foi dominada pelo Henrique. Ela ajeitou. Bateu cruzado. O Elton Leite se esticou. A bola foi lá no cantinho. E o Palmeiras... O Henrique, no Campeonato Brasileiro, agora se iguala na artilharia ao Marcelo Moreno, jogador do Cruzeiro. Já esteve por duas rodadas. Mas o Botafogo não era lanterno nesse momento. Tá na última colocação. Vamos ver o chute que vem de longe. Agora passa do Valdívia. E tem falta em cima dele. Falta em cima do venezuelano-chileno, né? Pra quem não sabe, o Valdívia nasceu na Venezuela. Quando a família dele morava lá, né? O pai trabalhava na Venezuela. Depois, muito jovem, três anos de idade, foi pro Chile onde se naturalizou o Valdívia. O Júnior César toca de cabeça. Não consegue ajeitar a bola ali o Valdívia. Deixou pro Wesley. E esse é o João Pedro. Outra vez Valdívia. Vai conduzindo, se aproxima da área. Tenta, passa e a bola tá na... João Pedro tocando pra Wesley. Valdívia. Conta a jogada aqui com o Leandro. O Leandro consegue bem o domínio. Valdívia tentou um toque meio que de letra aí. Não, não deu certo na sequência. Volta, mas volta mal. Gasta a bola. O Valdívia quase tomou. Dividiu o Júnior César. E a bola é do André Bahia. Um choque ali com o Júnior César. O Júnior César ficou no chão. O árbitro vai mostrar cartão amarelo pro Valdívia. Ficou caído lá o Júnior César. Moreno, a atitude de deixar a braçadeira de capitão com o Valdívia é exatamente pra que lances como esse não aconteçam. Aí o Valdívia. Deixando pro Júnior. Por um a zero. Aí o Vitor Luiz. Deixando a bola aí pra Valdívia. Enquanto ele tenta fazer o giro. Tá sendo perseguido ali pelo Gabriel. O Gabriel tentou o bote. Na habilidade, o Valdívia ia passando. E aí foi a vez do Carlos Alberto agora chegar duro no lance. Pegou o Valdívia e tomou o cartão amarelo do Carlos Alberto. Subscrição no Botafogo. Confirmando. Iuri, camisa 18. Saiu o Cebadios. Camisa 11. Artilheiro do Botafogo na temporada. O argentino Alione no Palmeiras. Será a segunda mexida aí do Dorival Júnior. Valdívia. Foi errando. Um a zero sobre o Goiás. Olha o toque do Valdívia lá pra dentro. Juninho. Tocou boa bola pro Valdívia. Levou pra dentro da área. Rolou. A chance é boa. Leandro. Bateu a bola. Desviou. Presença importantíssima. Providencial do André Bahia. Ali pra desviar esse chute do Leandro, hein? E ele, de maneira... É pesado. Ai, Valdívia. Não saiu a bola. O toque do Leandro é bom pro Alione. O Alione levou pra dentro da área. Perna esquerda. Ele contra o André Bahia. O Atro manda seguir. E ficou, Nath. O jogo se depara aí o Palmeiras com aquela super derrota. É... Uma goleada diante do Goiás por 6 a 0. Aí o Vitor Luiz. Toca a bola mais à frente pro Leandro. Leandro tenta ser desvencilhado. A marcação do Regis conseguiu. E tocou pro Valdívia. Lá vem o Palmeiras. Valdívia bateu pro gol. E espalma! O Elton Leite manda pela linha de fundo. É escanteio pro Palmeiras. Veja só o Valdívia. O Palmeiras tentando matar o jogo. No chute do Valdívia. Bem colocado ali o Elton. Conseguindo espalmar. Uma bola que veio verenosa. Veio quente. Juninho pra Valdívia. Tentou fazer o corte ali o Gabriel. Ainda Valdívia. Ganhou bem o lance. Tentou fazer a proteção. Ele conseguiu. Gabriel tocou na bola lateral pro Palmeiras. Duas equipes com problemas demais. Valdívia. Perde a bola ali pro André Bahia. A jogada se coloca sempre na trajetória da bola. Não é espalhafatoso. E tem um poder de liderança muito grande na equipe do Palmeiras. Pate pra frente lá o Fernando Pras. Do Palmeiras. E ainda tem ali a falta. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Final de jogo. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr. Foi cobrada a curtinha no momento em que a Pita Fabricio Neves correr.